A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que tu nos concedes De te conhecer, pertencer, podemos te servir Nesta terra, Senhor Obrigado Declaro, Senhor, que aqui estou a fim De fazer a tua vontade, tão somente Não quero outra coisa aqui, a não ser, ó Deus O teu reino e a tua glória Então venha, Espírito Santo, por favor, me encher Capacitar, conduzir efetivamente este estudo Iluminando também Quem ouve toda ação do inimigo Nós rechaçamos, toda a fortaleza do inimigo também Quebramos, proibimos Interditamos as dependências Proibimos qualquer ingerência do inimigo aqui De qualquer sorte, espécie Senhor, venha aqui o teu reino Muito obrigado em nome de Jesus Amém Entendo por bem Voltar um pouquinho A questão de amarrar Satanás Por entender que simplesmente É um procedimento de suma importância E eu não gostei Eu achei que Não tratei adequadamente Do assunto Então, eu vou voltar Não vou repetir o que já falei Mas vou acrescentar algumas coisas Contudo, eu quero voltar para Marcos 3, 27 Onde nós temos a base bíblica Exatamente para manietar ou amarrar Satanás No caso O Senhor Jesus falando Ninguém pode roubar os bens do alente Entrando-lhe em sua casa Se primeiro não manietá-lo Então poderá roubar a casa O que eu quero convidar a atenção No momento É que não diz aqui Como é que você vai fazer isso A gente pode subentender claramente Que nós Havemos de Amarrar Porque se os Os incrédulos estão na casa de Satanás Para poder roubar essas pessoas da casa do inimigo Não temos que amarrar Então acaba sendo uma ordem Quer dizer, uma coisa que vai atrelada A grande comissão Outras ordens Se para poder cumprir uma certa coisa Você tem que fazer outra Então essa outra coisa A coisa vai atrelada E faz parte de certa maneira O que quero aqui Frisar É que não diz como se faz Aliás Há 35 anos Quando eu comecei A querer entender essas coisas Comecei a estudar Comecei a pesquisar Eu fui me Compenetrando Fui vendo Que nenhum texto Que diz respeito A algum exato procedimento Na guerra Nenhum texto Que trata de alguma arma Diz como é que se faz Aqui a gente já citou O penúltimo salmo Nós podemos Amarrar assim Os tal Dirigentes com grilhões Não diz como se faz isso Só diz que podemos É da nossa alçada fazer Só não diz como Então lá em Tiago 4,7 Diz que nós É ordem Resistir ao diabo É ordem Só que não diz como se faz isso Segundo as Coríntios 10 5,6 4,5,6 Tem aí as diversas armas Levando Pensamento cativo Destruindo fortalezas Punindo desobediência Não diz nunca como Não diz como se faz E aqui também não diz como se faz E agora então Como é que nós fica Nós Estamos diante de ordens Que o nosso O nosso chefe nos dá Nosso dono Nos dá Ordens Mas ele não explica Como fazer Então o que eu entendo É o seguinte A gente tem que aprender fazendo A gente pede A direção do Espírito Santo A gente pede iluminação E aí Aí a gente vai fazendo Quebra a cara Daqui e tal Pisa ali Levanta Faz outra vez Vai aprendendo Então Eu vou dizer aqui O que que eu Entendo Coisa que eu já Aprendi Aprendi fazendo E outras pessoas Também aprenderam fazendo Como exatamente Que funciona Esse negócio De amarrar O inimigo Está aqui Na linha 2 Eu vou ler meramente Que está muito bem Redigido Creio O amarrar Consiste Em assumir Nossa posição Em Cristo Estamos assentados Nele A direita do Pai Certo Reivindicar a vitória E a autoridade dele E em tantas palavras Proibir Qualquer ingerência Ou ação satânica Ou demoníaca Junto a determinada Pessoa Ocasião Um lugar Enfim Já expliquei Que temos que ser Específicos Já tentei amarrar Satinai E ver por todos Já expliquei Então tem que ser Caso por caso Agora Eu entendo Que é exatamente Assim que funciona Não tem mistério Não é isso Nós podemos ajudar As pessoas Uma por uma Mas Existem assim Digamos um bom número De pessoas já neste mundo E para ajudar As pessoas uma por uma Quer dizer Haja tempo Haja Força Haja 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 quem faça Quantas pessoas Uma pessoa vai poder ajudar Entendo Que havemos de agir Num nível superior Sim Temos que ajudar as pessoas Claro 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 Mas Creio que podemos Guerrear Em nível superior Produzindo efeitos Que vão assim Abençoar uma cidade Abençoar um estado Abençoar um país E deixa eu dar agora Um Exemplo cabal Disso Quantas pessoas Aqui presentes Tinham idade Suficiente No ano de 1986 Para lembrar Aquilo que aconteceu Naquele ano Uns e outros Nem tinham nascido ainda Em 86 Mas Uns e outros aqui Já tinham idade Adequada Para Se lembrar O que que estava acontecendo Assim no cenário Do governo federal No país Em 86 Governo Sarney O presidente da república Era José Sarney Em fevereiro daquele ano Parece-me que foi assim No finzinho Nos últimos dias De fevereiro Daquele ano Amanhecemos um dia Com O pacote Do cruzado E o O nobre do presidente Meramente Decretou Inflação zero Disso A partir de hoje Não vai ter mais inflação Assim Congelou Os preços No varejo Não no atacado De início O povão adorou Se você se lembra A inflação A carestia Era uma coisa bárbara Toda semana O pão era outro preço Toda semana O leite era outro preço Às vezes era todo dia Quer dizer Era uma coisa Então de repente Pronto O pão agora é X O leite agora é X Oh Parecia um céu Por algum tempinho Só que Depois Fomos descobrir Que uma tremenda Desveldade O governo Estava imprimindo Papel Sem lastro E derramando Na praça Era 18 mil Era uma Era uma quantia Assim O próprio governo Assim Dos lábios para fora Inflação zero Mas o próprio governo Estava Empurrando A inflação A inflação Bom O preço Congelado No varejo Não no atacado Aí então Os Os que lidavam Com gado leiteiro Os produtores de leite Não podiam mais Comprar ração Aí então As vacas Estavam meramente Comendo capim E vaca Que só come capim Não produz tanto leite Quanto vaca Que recebe Uma ração Reforçada O leite Começou a escassear O pão Também começou a escassear E A carne Começou Você se lembra Da caçada aos bois? Você consegue Lembrar isso? O nobre Do nosso presidente Sarnay Ele tinha Uma linda E bela Manada Lá No Maranhão Não era Esse gado Que ninguém Estava caçando Não Era O gado Dos outros É que o pessoal Estava segurando Segurando Os animais Não queria Ninguém mais Queria levar No Abatedor Porque Ninguém estava Conseguindo Um preço Que recompensasse Enfim Já em julho A coisa Estava Estava Ficando Insustentável Quer dizer Mas o povão Ainda estava Gostando O pão Está no mesmo preço O leite Está no mesmo preço Beleza Onde já se viu Isso E como Era Um ano De eleição Vinha aí Um pleito O governo Segurou 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 Até o pleito O partido Do governo Lavou Ganhou Todos os lados Constatada Vitória O governo Soltou Pacote 2 Revolta Revolta Geral O povo Se sentiu Traído Com efeito Aí As entidades Trabalhistas E os partidos Marxistas E assim por diante Eles decretaram Uma greve Nacional Para parar O país No dia 12 De dezembro Daquele ano De 86 Era para parar O país No dia 12 De dezembro De 86 E vejam Que o clima Assim social Não estava Assim joia Não O povo Estava Assanhado O povo Estava Por conta Naqueles dias Naquele tempo Cada quarta-feira Eu estava ministrando Para um pequeno grupo Que unia Na casa De um diácono Por nome de Doutor Moacir Ele era dentista Agora ele é pastor Mas Ele era diácono Da Da Preteriana Do Planalto E a gente reunia Era Dez Doze Pessoas Na casa Dele E eles Haviam Solicitado Que o ministrasse Sobre Guerra Espiritual Em Em 86 Era mais Era mais curto Do que agora Que de lá Para cá Eu aprendi Mais coisas Mesmo assim Depois que saiu Assim O aviso Decreto Greve Na próxima Quarta-feira Quer dizer Seguinte Lá com o pessoal Éramos Dez ou doze Pessoas Só Eu disse Pessoal Estou preocupado O clima social Está carregado Essa greve Tem tudo Para virar feio E ser uma desgraça No país Eu creio Que nós podemos Fazer alguma coisa Vamos amarrar Satanás E qualquer Espírito Que queira Promover Violência Sem confusão Vamos Então ali mesmo Nós fizemos isso Na autoridade De Cristo Nós Interditamos Todo o território Brasileiro Cada Metro Quadrado No que dizia Respeito A qualquer Atuação Demoníaca Dentro Do território Brasileiro Junto a Qualquer Ser humano Que se Encontraria Dentro desse Território Durante O dia 12 As 24 horas Que iriam Compor O dia 12 Dezembro Interditamos O país E proibimos Qualquer ação Demoníaca Junto a Qualquer pessoa Visando Insuflar Promover Confusão Violência Destruição Badernaço Enfim Sucede que eu não era o único Que estava assim Enxergando As possibilidades O alto comando Militar Também estava vendo A mesmíssima coisa Eles mobilizaram Tudo o que vestia Fardo Creio que até mesmo O corpo de bombeiros Eles mobilizaram Tudo Reserva Tudo Tudo Um tenente Irmão em Cristo Que eu ouvi falar Depois Do dia Ele Estava presente E ele me disse A mim não Ele disse Era numa igreja Ele disse A todo mundo Ele pessoalmente Ele ouviu A ordem do dia Dado Por um major Está aí toda essa gente Cada um recebe Fuzil Com bala na agulha Se você não sabe O que é isso A arma estava Pronta para disparar Estava armada E a ordem do dia Dada pelo major Quem fala É o tenente Que estava lá E ouviu No primeiro Sinal de desordem Atirem para matar Foi essa A ordem Do major Ele não mandou Atirar na perna Para derrubar Ele Mandou Matar Então cedo Cedo Naquele dia 12 Encheram-se as ruas Aqui do Distrito Federal Com Essa gente Fardada Cada um Com Arma na mão Essa arma Com bala Na agulha Você sabe Quantos tiros Houve em Brasília Naquele dia? Nenhum Nenhum tiro Houve Não aconteceu Nada Anos mais tarde Quando é que foi Mesmo isso 98 Por ali a fora Depois que eu entreguei A direção Da escola superior De missões A Ana Maria E a coisa Funcionava Em Taguatinga E ela tirou Imediatamente E colocou Naquele prédio Redondo Que fica atrás Da proprietária nacional Se alguém Já andou lá E sabe como é isso Eu não estava dirigindo Mas eu ainda Lecionava E eu estava Lecionando Certa feita Com um grupo Sobre guerra espiritual E uma das alunas Morava Ainda mora Em Taguatinga Mas Naquela época Ela era Militante Marxista Ela dirigia Um núcleo Marxista Lá em Taguatinga E após Eu contei Isto aqui E depois Ela me procurou Disse Agora eu entendo Nós íamos Derrubar o governo Naquele dia O nosso plano Era simplesmente Tomar Brasília E derrubar o governo Estava tudo organizado Com esse propósito Só que não aconteceu Nada Agora eu entendo Dizendo ela Teria sido um dia Para manchar A história do pensamento Se Se tivesse havido Realmente Madernasso Era um massacre Teria sido Um massacre No entanto Não houve um tiro Um dos dias Mais calmos E pacíficos Que já se viu No Distrito Federal Foi? Nada Não aconteceu nada Agora Você pode dizer Não, sabe-se lá De repente Caiu uma minhoca Pacífica Na cabeça de cada Marxista do país Naquele dia Você pode tentar Explicar do jeito Que quiser Mas cá para mim O que aconteceu mesmo É que Deus Acatou A nossa palavra E simplesmente Proibiu Depois Nenhum Demônio Podendo agir Sim Nós ainda Fizemos mais uma coisa Nós levamos Os pensamentos De todos os Marxistas No país Cativos A obediência De Cristo Aí Aí ficou difícil Não? O que eu quero Com isso É meramente Dar um exemplo Cabal Específico De onde é Que nós Alteramos A história De um país Inteiro Nós mudamos A história Do país Se o plano Marxista Tivesse vingado Naquele dia O Brasil Hoje Seria totalmente Diferente Nós mudamos A história Do país Sem Sem Ninguém Saber Nada Não saiu Encanto Nenhum Então Nós podemos Ajudar as pessoas De uma por uma Mas o que estou Aqui propondo É que nós Precisamos Pensar um pouco Mais alto Nós temos Que entender Que nós temos Autoridade Para fazer Diferença A nível De país Nós podemos Fazer uma Diferença No governo Brasileiro Nós podemos Fazer uma Diferença No governo Assim Do estado De Goiás No meu caso Eu agora sou Goiano E assim Por diante Então eu posso Fazer uma Diferença Lá em Valparaíso Não só Ajudar as Pessoas Uma por uma Isso sim Vamos Ajudar as Pessoas Uma por uma Mas nós Temos que Entender Meus Irmãos Que o mundo É muito Grande Tem gente Demais Da conta E nós Temos que Agir Num nível Superior Nós temos Que fazer Uma Diferença Maior Nós temos Que alterar Coisas Que vão Ajudar Todo mundo Isso não deve Ser tão Difícil De entender Gente É uma Questão De autoridade E o Alcance Da autoridade Então Eu como Chefe De família Se eu Pecar As consequências Vão Recair Em cima Da minha Família Um pastor De igreja Se ele Pecar As consequências Recaem Em cima Da igreja Um governador De estado Vamos começar Pelo prefeito Um prefeito De uma cidade Se ele Pecar As consequências Recaem Em cima Do município Governador Em cima Do estado Presidente Da república Em cima Do país Inteiro Um anticristo Da vida Então O mundo Todo Sim 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 Mas Se qualquer um De nós Assim Você Qualquer uma Dessas pessoas Se As consequências Negativas Caem em cima Também As consequências Benéficas Também Quer dizer Um prefeito Pode abençoar Seu município Um governador Pode abençoar Seu estado Não tem que ser Mal Pode ser Bem E é isso aí Então Que eu estou Propondo Que nós Façamos o bem Quer dizer Nós façamos Funcionar o bem Mas Em níveis Assim Diversos Então Esse negócio De amar Satanás Para mim É sumamente Interessante É sumamente Interessante Pelos efeitos Pelas consequências Poderia citar Outros casos Mas eu vou Me dar Satisfeito Com esse Porque É o mais Marcante Os outros Que eu poderia Dar Não 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 Tem Assim Consequências Tão Tão Marcantes Mas eu Quero que você Entenda Meu irmão Que nós Podemos Mudar A história Nós podemos Nós não Temos que Ficar Nós não Temos que Ficar Assim De braços Cruzados Lamentando A nossa Tudo vai De mal A pior Bom Que vai De mal A pior Sabe-se lá Mas O que eu Estou Combatendo É a Nossa Inércia É o Nosso Derrotismo Acabou Não Nós podemos Fazer Diferença Ninguém Tem que Ficar Meramente Lamentando Lamentando A sorte É isso Que estou Propondo Ninguém Imagine que Nós vamos Também Sair Ilesos Que a guerra Sempre tem Baixa em guerra Sempre tem E as baixas Nós são só De um lado O que eu Quero dizer Que nós Podemos Alterar O curso Da história Desse país Do mundo Nós podemos Fazer uma Diferença Dentro Da vontade De Deus Eu vou chegar Depois a Timóteo Capítulo 4 Primeiro capítulo Deve ser primeiro Que tira Timóteo Onde Diz Cabalmente Que Deus Quer Que a mente E os povos Possam viver Em tranquilidade E em paz Está no texto Não é O desejo De Deus Assim A calamidade A confusão E a confusão Não Essas coisas Ocorrem Por causa Da maldade Dos homens A perversidade Não é isso Que Deus Quer Aliás Se todo mundo Obedecesse as ordens De Deus Isto aqui seria um paraíso Um ensaio Do céu Que todo mundo Fizesse aquilo Que está na Bíblia Aí ninguém iria Mentir Ninguém iria roubar Ninguém iria Já imaginou Aí todos os preços Iriam Descer Eu Já me conformei Mas ainda Eu fico chateado Daquilo que eu vejo No supermercado O pessoal Simplesmente Roubando O pessoal Vai beliscando Vai aí Três ou quatro uvas Aí o outro Pega uma banana Aí o outro Abre um Um pacote De biscoito Lava três ou quatro biscoitos O pessoal Está comendo Roubendo Roubando assim Dentro do 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 mercado Agora O mercado Tem que cobrir Esse prejuízo E quem é que paga O prejuízo Quer dizer O preço sobe Para todo mundo Óbvio Então se todo mundo Fosseu honesto Os preços Também iriam descer E o pessoal Seria mais saudável O problema lá Dos nossos hospitais Seria Seria aliviado E assim Deus não quer Aquilo que a gente Vê ao nosso redor Não é da vontade De Deus Essa desgraça Da saúde Que nós temos E a desgraça Da educação Que nós temos E não Essas coisas São consequências Da maldade Dos homens A desobediência As leis De Deus E nós podemos Fazer uma diferença É isso Que eu estou Aqui pregando Para mim Isto aqui Não é teórico Não é teórico Isto aqui É sumamente prático Bom Agora sim Eu vou para o número 3 Que é mandar Demônio Para o abismo Agora Eu convido A atenção Para a palavra de Deus Conforme está Em Lucas 8 Parece que 3 Dos 4 evangelhos Registram o encontro Do Senhor Jesus Com a legião Em Gadara Você se lembra Ou talvez não se lembre Mas de qualquer forma Jesus Atravessa Aquele lago 12 quilombros Mais ou menos Não tinha motor Naquele tempo Então era Ou A remo Ou a vela Conforme o vento E Satanás Levantou Uma Tempestade Sobrenatural Para ver se Matava Jesus Não conseguiu Jesus Fez uma travessia Custosa Pelo menos Para os discípulos Que estavam remando Um barco pesado Na selva A gente remava Uma canoa Mas a canoa É feita Para deslizar Assim Oferecer Pouca resistência A água Agora Aqueles barcos Pesqueiros Não eram jangadas Não Era coisa pesada Então Uma travessia De 10 ou 12 quilombros Era trabalho Para os discípulos Chegando do outro lado Jesus meramente Pesca um homem Aí O povo lá Pediu Para ele Ele sair Ele saiu Voltou Outra vez 10 ou 12 quilombros Da remo Tudo isso Para Livrar o homem Só que esse homem Era Fora do comum Ele Ele estava Empestado De Demônios Tanto é que O bicho Disse Meu nome é Legião Uma Legião No Exército Romano Uma Legião Completa Era 6 mil homens Dificilmente Uma Legião Naquele tempo Andava Completa Então Era mais Comum Uma metade Mesmo assim 3 mil homens No caso Eram 2 mil porcos Mais ou menos Se tinha um demônio Para cada porco Não sei Certo é que Todos os porcos Morreram Então Você se lembra Agora do Do quadro Mais ou menos Eu quero ver Agora A conversa Entre Jesus E o demônio Verso 30 Perguntou-lhe Jesus Dizendo qual é o teu nome E ele disse Legião Porque tinham entrado Nele muitos Demônios Agora atenção Verso 31 O que o texto Original diz mesmo É o seguinte Ficaram implorando Que os não Mandasse para o abismo Era uma coisa repetida Estavam implorando Repetidas vezes Implorando Que Jesus não Os mandasse Para o abismo E no texto original Também tem o artigo Definido E como é a primeira vez Que o vocábulo Ocorre Se já traz O artigo definido É porque É um certo Dito abismo Que todo mundo Sabe qual é Esse abismo No caso Então É o abismo Que nós Encontramos No livro De Apocalipse Agora vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Esses demônios Estavam preocupados Eles não estavam um pouco preocupados Eles estavam Era Preocupados Entendo que não foi à toa Se eles estavam Cismados De alguma coisa É porque Era uma coisa verdadeira Existe O abismo E Os demônios Tinham qualquer Ideia De parar Naquele abismo Só que não queriam chegar Antes da hora Então Quer dizer Que Jesus Eles Sabiam Quem era Jesus Sabia que ele tinha Autoridade Para mandá-los E eles ficaram Implorando Por favor Não nos mandem Para o abismo E de fato Não Jesus não fez Por que que não fez Entendo eu Porque não ganhou a vitória Ainda Esse negócio De mandar demônio Para o abismo Isso aí É uma das coisas maiores Isso é uma coisa Que depende da vitória E ele ganha Enquanto Jesus Não ganhasse a vitória Aqueles demônios Estavam em pé Assim Estavam Agindo Legitimamente Debaixo do controle Do dono deles Que era Satanás Que é o dono Todo mundo Então Teria sido De fato Uma arbitrariedade De Jesus Mandar aqueles demônios Para o abismo Naquele momento Ele não tinha ganhado Ainda Não tinha ganho A vitória E de fato Não mandou Não mandou Deixou entrar nos porcos Como animal Às vezes Tem mais juízo Do que ser humano Os porcos Para não ficarem Assim demonizados Preferiram morrer E foram tomar Um banho Forçado Pense um pouquinho Não foi os demônios Que mataram os porcos Em contrasenso Ficaram sem casa Outra vez Está doido? Não Não foram os demônios Que mataram os porcos Os porcos é que Alguém aqui já ouviu A expressão Água que passarinho Na bebe? Água que passarinho Na bebe? Você sabe o que é isso? O que é água Que passarinho Na bebe? Cachaça Quer dizer Que passarinho Tem mais juízo Do que homem Brincadeira de lado O que eu quero É exatamente Essa atitude Dos demônios Eles estavam Era com medo De ser mandado Já Para o abismo Mas se isso Era uma realidade Na cabeça deles É porque Era uma realidade Eles não estavam Inventando uma coisa Que não existia Para quê? Agora A Bíblia de fato Diz muitíssimo pouco A esse respeito Contudo E no entanto Creio que temos Um subsídio Adequado No capítulo 9 De Apocalipse Isto aqui Não é Teórico também Isto aqui É muito prático Como eu vou já mostrar Permitindo Deus O capítulo 9 De Apocalipse Os primeiros Onze Versos O quinto anjo Tocou a sua trombeta E vi Uma estrela Que do céu Caiu Na terra E foi lhe dada A chave Do poço Do abismo O poço Do abismo Aqui temos Exatamente O abismo A primeira vez Que o vocábulo Ocorre Assim No contexto Porque este abismo Porque este abismo É um certo Dito Conhecido Abismo E abriu E foi lhe dito Tormento Tormento Era semelhante Ao tormento Do escorpião Quando fere O homem Alguém aqui Já foi ferido Por escorpião Eu nunca fui Graças a Deus Mas eu já Vi quem Foi Doi O sujeito Não morrer Mas a morte Fugirá deles O parecer Dos gafanhotos Era semelhante Ao de cavalos Aparelhados Para guerra E sobre as suas Cabeças Havia umas Como coroas Semelhantes A ouro E os seus rostos Eram como rostos De homens E tinha cabelos Como cabelos De mulheres E os seus dentes Eram como De leões Tinham couraças Como couraças De ferro E o ruído Das suas asas Era como O ruído De carros Quando muitos Cavalos Correm ao combate Quer dizer Arrastando os carros Tinham caudas Semelhantes Às dos escorpiões E aguilhões Nas suas Caudas E o seu poder Era para danificar Os homens Por cinco meses Tinham sobre si Rei O anjo Do abismo Em hebreu Era o seu nome Abadon E em grego Apoleon E em português Destruidor O português Não está no texto Acho que quando isto Foi escrito Nem existia Língua portuguesa Ainda Não sei Parece que não Agora vem cá Cominhamos O que temos aqui Não são literalmente O inseto Gafanhoto Que nós conhecemos Está na carga De que se trata Então Bom O chefe É um ser Angélico Está aqui No verso 11 E destruidor É um nome Apropriado Para um servo Do inimigo Não seria um nome Assim Então joia Para um servo Para um anjo Bom Eu entendo Que o que temos aqui É um Anjo caído De elevada Patente Eu não posso provar Mas eu Entendo Sem Sem nenhum incômodo Do espírito De que Esses tais Gafanhoto São demônios Comandados Também Por um demônio Nessa hipótese Lembrar que Os demônios Lá dos porcos Lá dos leões Eles Estavam com medo De serem Mandados Para o abismo Então tem qualquer coisa Entre demônio E abismo Eu não estou inventando Isso aqui Vem do texto Por que Que aqueles demônios Lá em Lucas Tinha medo do abismo É porque eles sabem Que tem qualquer coisa Com abismo Na sua frente No seu futuro Entendo assim Agora vem cá Agora Supondo Que é verdade Que São demônios Esses Gafanhoto E que Eles vão gostar Do serviço Pode saber Que vão gostar Do serviço O demônio Vai ter todo o prazer De castigar os homens A pergunta Que a mim Se faz necessária É exatamente Como é Que esses demônios Foram parar Lá No abismo Eles não vão lá Por livre E espontânea vontade Será que estão indo lá Porque querem Não senhor Não querem ir Se estão lá É porque alguém Mandou Quem Está mandando Demônio Para o abismo Vocês estão olhando Para um deles Eu Rotineiramente Eu mando Demônio Para o abismo Sempre que um Demônio Aparece na minha frente Eu mando Para o abismo Eu não gosto De demônio Sabe E eu não gosto De demônio Aparecendo na minha frente Não quero São Nojentos Sabe São Nojentos Dois homens de Deus Um deles Já está com Jesus O Paul Billheimer Outro Fred Dickerson Creio ainda está Entre nós Fred Dickerson Se formou No mesmo seminário Teológico Que eu Estados Unidos Estelas Só que ele Estava vários anos Na minha frente E ele Estava se formando Em Doutorado Em teologia Há vários anos Ele escreveu Um livro Em inglês No caso E parece que O título do livro É Crentes Demonizados Traduzindo E aí ele fala De a sua Sua própria experiência De Libertar Quatrocentos Pastores E outros Crentes Que eram Demonizados Então o livro Está Descrevendo Como é que se faz E o Paul Billheimer Também teve Certo ministério De libertação Como acostumamos Às vezes Chamar E todos Os dois Afirmaram Escrito Quer dizer Por escrito O seguinte Que sempre Quando eles Expulsavam demônios Sempre Sempre foi um problema A reincidência Sempre tiveram Dificuldades Com a reincidência Mandavam embora Mas daí O bicho volta Daí um dia Daí uma semana Ela está De volta Não achavam Uma solução Para esse negócio Do retorno Mandavam embora Quer dizer Chutavam Toque Não achavam Como Manter Afora Para nunca mais Voltar Até que Em ambos os casos Eles atinaram Para esta verdade E começaram Todos os dois Quando libertaram Alguém A mandar O demônio Para o abismo Sem Retorno A partir Daquele momento Nunca mais Em incidências Quer dizer Todos os dois Na sua experiência A partir daquele momento Não tiveram mais Problema com a incidência Quer dizer O demônio não voltou É aquilo que eu Parece que eu disse ontem Não foi? Se funciona Funciona Né? E se funciona Funciona E se funciona Funciona E se funciona Mil vezes É porque Provavelmente Você tem uma coisa Que funciona Agora Em se tratar De demônio Na minha frente Se funciona Estou satisfeito Se está certo Não está certo Funcionou Agora No caso De ficar livre De demônio Deve ser certo Mesmo Agora Você pode entender Que isso aí É de uma Uma praticidade Assim Um efeito prático Assim Monstro Tremendo Você resolve O problema De reincidência Isso é tremendo Pode ser que ninguém Aqui Tenha um ministério De libertação Como às vezes Se trata Mas Assim Dos mais idosos Assim Da minha faixa Que Tentaram fazer isso E andavam fazendo isso Antes Era o inferno Era ruim Você mandar um demônio E daí Uma semana Está de volta Isso Era Ruim Ruim demais Da conta Então Isto aqui Meus amados irmãos Eu recomendo Assim É Sem 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 receio Isto aqui Quer dizer Também Eu Creio Que eu Reconheço A voz Do Espírito Santo Suficientemente Bem Que se eu Estivesse realmente Fazendo uma Coisa errada Ele iria Puxar a minha Orelha Ele não iria Deixar passar Assim Anos a fio Sem nunca Dizer nada Para mim Então Se ele Não está Nunca dizendo nada Para mim Muito pelo contrário Eu me sinto bem Eu recomendo Aí Já houve Quem me perguntasse Não É bom que perguntem É bom que perguntem É bom que perguntem Porque daí De repente Volta e meia A gente corrige Alguma coisa Outra Mas já houve Quem me perguntasse E se você Mandar todos Os demônios Para o abismo Como é que Como é que Vai ser assim A grande tribulação Porque lá Também fala E Você não vai frustrar O plano de Deus E Não Essa luz Não está Não está ligada Isso significa Alguma coisa Tudo bem Deus não vai permitir Que nós frustremos O seu plano Soberano Pode ficar sossegado Que não é nem você E nem eu Nós não vamos frustrar O plano de Deus E nem nós vamos assim É Frustrar O Impedir O cronograma de Deus Fique tranquilo Eu entendo Que se um dia Chegarmos assim No ponto De que não Não podemos mais Mandar Quer dizer Já O eficiente Que tem que ficar Meramente E não vai funcionar Mais Mas nesse meio tempo Não Sinceramente A gente brinca Um pouco mais Isso é sério Isso é muito O efeito estratégico Está na cara É isso Se você vai diminuindo O número de soldados Do inimigo Isso é óbvio Nem precisa ser profeta Se em vez de dez mil Ele só tem cinco Se em vez de cinco Ele só tem dois Claro Agora vamos a outra Convido a atenção Para a segunda Carta dos Coríntios Capítulo 10 A segunda Carta dos Coríntios Capítulo 10 Eu quero o verso 4 e 5 Mas vamos ver aqui Vamos pegar aqui O contexto prévio Basta Basta começar com o verso 3 Embora andando na carne Não militamos Não guerreamos Segundo a carne Porque as armas Da nossa milícia Do nosso guerrear Não são carnais Mas sim poderosas Em Deus Para a destruição Das fortalezas Destruindo Conselhos Aliás Sofismas Seria a melhor tradução Destruindo sofismas E toda altivez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Levando cativo Todo o entendimento A obediência De Cristo E estando prontos Para punir Toda a desobediência Quando for Cumprida A voz Obediência O apóstolo Aqui afirma Inspirado Pelo Espírito Santo Que nós temos Certas Armas Estas armas São para funcionar No Âmbito espiritual Não é para ser Na carne Infelizmente Muitas vezes Nós Guerriamos na carne A verdade cruel É essa Sempre produzindo No entanto Efeito inferior Não havemos de Guerrear na carne As armas Poderosas São em Deus Portanto Devem ser Armas espirituais Não são carnais Está aqui no texto Não são carnais Essas armas São poderosas Para destruição Das fortalezas Só não diz De quem O texto não diz De quem são Essas fortalezas Mas como ninguém Vai destruir as próprias Creio que Havemos de entender Que as fortalezas São do inimigo Isso é uma questão De lógica Agora Como eu já disse Nenhum texto Que versa Sobre procedimentos As armas Diz como se faz Então Como é que se faz Essa destruição Diz aqui Temos tremendas armas Sim, mas quais são Essas armas? Onde estão as armas? Como é que fica Deixa eu me deter aqui Para dizer uma coisa Que eu ia dizer antes E esqueci Cabeça velha Por que será Que cada texto Que versa Sobre guerra espiritual Está meio assim Escondido Quer dizer Nenhum único Só deles Explica como que se faz Nenhum Nenhum deles E por que? Por que isso? Eu não sei Confesso Mas imagino Pelo seguinte Se Existisse no texto Uma explicação detalhada Assim A, B, C, D E paz Nós teríamos arrasado Com Satanás E aí o mundo Quer dizer Para que o A história do mundo Desenrolasse Do jeito que tem Coisa e tal Não era do interesse De Deus Dar uma explicação Assim É Inerrável Quer dizer Que seria Impossível Nós errar E aí iríamos Arrasar De uma vez E isso Não Entendo assim Eu não gosto Eu confesso Que não é do meu Agrado Mas também O Criador Nunca me consultou Para saber Se eu gostava Se não gostava Entendo que O Criador Utiliza O inimigo Exatamente Para nos Treinar E nos preparar Para os nossos Ofícios No porvir Esta vida É uma escola E a presença Do mal No mundo É para nos Exercitar É para nos Treinar É para que Aprendamos Visando A nossa Maior Eficiência E utilidade No futuro Pode ter certeza Que a capacidade Criadora Do soberano Não se esgotou Com esta terra E com O universo Visível Que nós conhecemos Aliás O texto diz Abertamente Que ele vai fazer Mais outros E entendo Que Ele vai usar A gente Na administração De novos mundos E coisas e tal Mas para isso Nós precisamos Ser preparados E treinados Entendo que é isso Que está acontecendo Cá embaixo E é por isso Que o inimigo É permitido Ainda agir E assim por diante Agora Voltando então A Coríntios Se é que tem Alguma descrição De armas Está nos Três Gerúndios E esses Três Gerúndios Que estão Nos versos Cinco e seis Estão Subordinados A A destruição Das fortalezas Porque em termos Gramaticais Gerúndio Nunca é a ideia Principal Gerúndio É uma forma verbal Secundária O verbo principal Costuma ser finito Está no indicativo Está no subjuntivo Está no imperativo Mas não é Um gerúndio Então um participio No caso Um participio No presente Um participio No passado Geralmente os participios Acrescentam Um detalhe A mais Mas neste caso Entendo que nós temos Os três gerúndios Quer dizer Participios No presente Os três Paralelos E subordinados A alguma coisa Entendo É a destruição Das fortalezas Então vamos imaginar Assim Entender Dessa forma Então vamos Ver essas Armas Ou então Esses Procedimentos Verso 5 Destruindo Sofismas E o verbo É o mesmo Verbo Que está Na frase anterior Da destruição Das fortalezas O mesmo verbo Ou a mesma raiz Destruindo Sofismas Sofismas E toda ativez Que se levanta Contra o conhecimento De Deus Essas Esses sofismas Entendo Entendo Eu digo Eu digo Assim Eu proponho Para sua reflexão Que Qualquer Cosmovisão Qualquer religião Qualquer filosofia De vida Qualquer conjunto De valores Qualquer ideologia Enfim A não ser O que está Realmente No texto sagrado Exatamente Um sofismo Que Saffronas Bolou Para afastar As pessoas Do conhecimento De Deus Então vai aí O materialismo Vai aí O humanismo Vai aí O espiritismo Vai aí O budismo Vai aí O hinduísmo Vai aí O islamismo Vai aí Qualquerismo Inclusive O batistismo E o prepiterianismo E alguns outros ismos Praticamente Qualquerismo Que no momento Que qualquer pacote Toma o lugar Do texto Não é para ajudar Diz aqui Que nós temos Armas poderosas Em Deus Para destruição De sofismas Agora Isto aqui É tremendo Como já disse Eu desenvolvi Esta matéria Visando Missões Transculturais Alcançar o mundo Foi Esse meu enfoque Quando comecei Depois Foi ampliando E coisa e tal Quando nós Quando nós mandamos Um missionário Para qualquer lugar Do mundo Ou então Para uma tribo Indígena Como eu fui Enviado Você tem que entender Que essa gente É dominada Por um sofismo De satanás No caso No caso Da tribo Apurinaco Onde eu fui Parar Eles são Animistas Ou eram Já tem Já tem igreja cristã E pastores nativos Entre eles Agora e tal Etc Mas quando Primeiro comecei Que eu saiba Fui primeiro A tentar Tirar Essa gente Na mão de satanás E tal Eles eram Animistas Animista Entende Que tem Presença Tem Presença Espiritual Em praticamente Tudo Os fenômenos Da natureza Na verdade É espiritual Só que Opera Uma lógica Curiosa Ou nós Poderemos Até Podemos até Achar Curiosa Essa lógica Mas Eles sabem Perfeitamente Existir Espírito bom Sabem Mas como Os bons Por definição Não mexem com eles Não fazem Nada contra eles Então eles Se preocupam Sim é com os maus Porque são os maus Que perseguem São os maus Que atrapalham Então o problema Deles Não é os bons São os maus Então eles Acabam cultuando Os maus Para apaziguá-los E ver se Maneirem a barra Um pouco Mas isso é um sofismo Isso é um sofismo Exatamente A dificultar Se não proibir Que as pessoas Cheguem a conhecimento Do Deus Verdadeiro Agora Eu já disse Que eu fui para lá Sem saber o que fazer E nós continuamos Muitas vezes Mandando missionários Para os Diversos rincões Da terra Sem também Prepará-los Adequadamente Qualquer lugar Que você for Lá tem Uma Com a visão Lá tem Uma religião Lá tem Uma Filosofia de vida Lá tem Um conjunto De valores E tem Um demônio De qualquer Tamanho Que está Controlando Essa situação O que nós Havemos de fazer É ir para lá Com o intuito Exato De Desfazer Aquele Sofismo Desfazer Aquilo Combater Aquilo Caso contrário Você vai lá E fica Batendo 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 Sem nunca Resolver O problema É tipo Alguém Fica assim Passando Esparadrapo Em cima De um Furúnculo Nunca resolve O problema Você tem Que é Tirar A causa Não fica meramente Colocando Esparadrapo Então Cosmovisão É tipo O Âmago De um Furúnculo Você tem Que chegar Lá embaixo Infelizmente Nem sempre A orientação Missionária Que o nosso Pessoal Recebe Vai nessa Divisão E nem Mesmo A orientação Que os nossos Pastores Recebem No seminário Teológico Porque No Brasil Também tem Cosmovisão A cultura Brasileira É uma Cosmovisão Naturalmente Que tem Diversas Correntezas Tem diversas Variações Tal Etc Mas E essa Cosmovisão Não é A cosmovisão Da Bíblia Infelizmente O que tem Acontecido É que Em geral As igrejas São acometidas Pela Cosmovisão Da cultura Ao redor E em vez Da igreja Mudar A cosmovisão Do mundo O mundo É que muda A cosmovisão Da igreja Então A maioria Dos que se dizem Cristãos Evangelhos No país Tem valores Muito mais Materialistas Relativistas E humanistas Do que Bíblicos É meramente Um fato Cruel Está ganhando É a cosmovisão Do mundo E não A cosmovisão Da Bíblia Agora Se você Quer fazer Diferença No Brasil Estamos aqui No Brasil E você acha Que você vai Fazer diferença Sem enfrentar A cosmovisão Que domina No Brasil Você vai Como diz o outro Malhar com ferro frio Dizem que Muita gente Nem mais usa Ferro Hoje em dia Mas Na minha geração Ainda a gente Usava ferro Malhar com ferro Frio É trabalhar muito E produzir Pô É isso que acontece E não há Das diversas Cosmovisões Que nós temos No Brasil Qual seria A predominante Imagina você E que mais Problemas Representa Para o Evangelho De Cristo No Brasil Alguém se atreve Espiritismo Recebe o meu voto Eu entendo que sim Naturalmente Tem diversos Outros Ismos Mas um Recenteamento Recente Lá em Fortaleza Por exemplo Ceará Revelou que meramente 80% Do povo Era espírita Em Fortaleza Agora isso é uma desgraça Viu Quer dizer que você Andando pelas ruas De Fortaleza De cada cinco pessoas Que você passar Quatro são espíritas Espíritas E em tantos outros lugares Eles têm uma Cosmovisão Totalmente Diferente E a Cosmovisão Deles Exatamente Contra A nossa Combate Vamos ser prático Vamos colocar a pé no chão Como podemos fazer Para fazer frente A Cosmovisão Do Espiritismo Do Brasil Nós queremos Debilitar A Cosmovisão Nós queremos Derrotar Essa Cosmovisão No Brasil Como é que faríamos Para chegar a esse fim Usando armas espirituais Tão somente Você não vai dar Um tiro Na cabeça De nenhum espírito Não Nós vamos usar Meramente Poder espiritual Mas nada Eu proponho o seguinte Você pesquisa Na sua vizinhança Todo lugar Onde tem Um centro espírita De qualquer tipo Um terreiro Se está Havendo assim Num apartamento Numa casa Qualquer lugar Onde o pessoal Onde o pessoal Se concentra Há um afluir De pessoas Visando promover Um trabalho Espírita Ali Normalmente Assim como nós Estamos nas nossas igrejas Todo domingo Então toda quinzena Conforme o caso Então eles também Eles têm Seu ritmo Estão lá Proponho o seguinte Então você sabe Que numa certa casa Ali no quintal Tem Um centro Primeiramente Interdita Aquele quintal Interdita Aquela casa Aquela propriedade Na autoridade Que isso Chega lá Eu estou interditando Este lugar A partir de agora Nenhum demônio Pode mais pintar aqui Nenhum demônio Pode mais baixar aqui Lacrado Você tem que entender Que se as pessoas Estavam afluindo É porque lá Acontecem coisas As pessoas vão Ao espiritismo Porque lá Tem poder Lá Acontecem coisas Sobrenaturais Acontece isso Mas só acontece Com poder demoníaco Então se você Faz um todo espiritual Que demônio Nenhum mais Pode baixar Manifestar Enfim Etc A coisa vai perder A graça Quer dizer O pessoal Vai voltar Está aí Mas nada acontece A bruxa A médium Enfim A mãe de santo Ela clama Chama Mas ninguém vem Nada acontece E com isso As pessoas Vão parar de ir Perdeu a graça Não há mais porquê Agora Nós não estamos Tolhendo A liberdade Religiosa De ninguém Nós não estamos Proibindo As pessoas De irem ali Podem matar Suas galinhas Podem beber Podem pintar Podem fazer Podem Ninguém está impedindo Isso não Nós não estamos Tolhendo a liberdade Religiosa De ninguém Podem ficar ali À vontade Fazendo tudo O que sempre fizeram Nossa bronca Não é com as pessoas É com os demônios Que eu saiba A lei brasileira Não protege O direito De demônios Eu saiba Pode ser Que pode ser Ignorância minha Mas que eu saiba Não A lei Protege sim O direito Dos seres humanos Perfeito Amém Tá bom Tudo bem Então não estamos Tolhendo a liberdade Religiosa De ninguém Ninguém está aí Com Pessoas armadas Para proibir Que as pessoas Não, não, não Podem entrar Agora Como nós queremos Realmente Que as pessoas Se Convertam Se você vai fazer isso Eu acho que seria No mínimo Uma gentileza Você colocar Alguém ali Por perto Para explicar As pessoas A razão das coisas Tem que Alguém assim Postado ali Por perto E quando as pessoas Assim Saem assim Com cara Meio feia Assim Parece que não Estão Não estão gostando E aí Puxa uma conversa E tal E tal E tal E depois Aos poucos A verdade Então Virá à tona Aí você explica A razão das coisas Olha O que está acontecendo É que nós Impomos A autoridade maior Do Senhor Jesus E se Você vai ter que Ter jeito Como é que você Coloca a coisa Mas Seria inclusive De seu interesse Você se submeter Ao Senhor Jesus Que ele tem poder maior Óbvio Óbvio que ele tem maior Porque O demônio Não está pintando Mas E assim por diante Você vê se não consegue Levar a pessoa a Jesus Olha Eu estou Sinceramente Preocupado Que já passou Mais de uma hora Eu estou falando Mais de uma hora Aqui Será que não? E você já Hã? Eu não vou trocar Ah não vai trocar? Não Você não me explicou Isso né gente? Então Eu estou Eu estou aqui Assim Preocupado E A toa Não havia Por que me preocupar Tá bom Já que estou sabendo Vou Vou tocar Vamos para a frente Qualquer Cosmovisão Deve ter Alguma solução O que Havemos de fazer É procurar o Espírito Santo E pedir a ele Direção Orientação Iluminação Caso por caso Para saber como fazer Em cada caso Para fazer a diferença Necessária Conforme Cosmovisão Naturalmente Funciona Às vezes A nível de país inteiro Às vezes Tem um país inteiro Que é dominado Por uma certa Cosmovisão Às vezes É só uma Uma aldeia Um pequeno povo Às vezes É uma região Maior Do que Um país Por exemplo A cosmovisão Islâmica Isso Abrange metade Do mundo Eu confesso que No momento Eu estou preocupado Com a questão Do texto Então eu não tenho Dado toda Minha atenção À questão De como Conduzir a guerra Eu tenho deixado Isso aí Mas é assim No banho Maria Como se diz A gente está Na praça Cada quarta-feira E tal E tal Mas a condução Da guerra espiritual Não é o meu Enfoque no momento Já faz algum tempo Que não é Então Eu não estou mais Querendo saber Como é que eu vou Derrotar o islamismo Como é que eu vou Derrotar Quer dizer Não estou mais agindo Nesse âmbito Como em outro momento Fiz um pouco Mas pode ser Que Deus chame De vocês Nesse sentido E o que eu quero dizer É que Deus vai te orientar Se Deus Te dá Um Um Ofício Ele vai te dar O conquê De levar à frente Esse ofício Agora É preciso Também entender Que existem Fortalezas De Satanás Na cabeça Das pessoas E como A maioria De nós Costuma mais Lidar com as pessoas E não Querendo resolver O problema De países inteiros É preciso Que se entenda Isto Aqui Muitas vezes Quem sabe Eu imagino Eu imagino Que vários De vocês Aqui Podem Concordar Dizer Que você Mesmo Já passou Por isto Às vezes Você Está Tentando Evangelizar Um colega Lá no trabalho Um vizinho Um amigo E a coisa Vai E a coisa Vai bem E tal E Pessoal Que Chega Assim Perto Aí parece Que esbarra Alguma coisa Nunca A pessoa Toma a decisão Chega Perto Esbarra Alguma coisa Não é assim Ninguém nunca teve Essa experiência O que que está acontecendo Eu digo Sem muito medo De me equivocar Que o que está acontecendo É que tem Uma fortaleza De satanás Na vida Dessa pessoa E enquanto você Não enfrentar Essa fortaleza É isso aí Vai dar sempre isso Chega perto Não passa Você destruindo A fortaleza Pronto Caminho aberto Vejam bem Você tem que entender Que existem Maldições Pactos Despachos Um sem fim de coisas Que afetam As pessoas Inclusive Pessoas Cristãs Uma das minhas Alunas Em João Pessoa Era uma mulher Assim Mulher de Deus Assim Que dava gosto Ela Amava Jesus Era Dava gosto Simplesmente Ela dava gosto Uma mulher casada O marido Também estava lá Como aluno E ela me contou O seguinte Que eu ministrava Essas coisas Lá e tal Ela nasceu Para uma família Espírita Para não dizer Satanista Ela Bebê Foi dedicada A satanás Assim como Nós dedicamos Nossos filhos A Jesus Ela foi dedicada A satanás A mãe Bruxa Uma tia Bruxa Até hoje Então quando ela se converteu A Jesus Foi O maior transtorno Em casa Ninguém Absolutamente ninguém Se conformou com aquilo E Até hoje Que eu saiba A mãe e a tia Vivem fazendo despacho Em cima Em cima dessa mulher Para ver se não Derrubam ela E ela apanhou Durante algum tempo Já Convertida Batizada Batizada no Espírito Santo Inclusive Donjo Espírito Mulher Realmente que dava gosto Mas sendo apenreada Pelo inimigo Por causa exatamente Da mãe E da tia Que viviam Mandando Despacho E trabalham Em cima dela Ela convertida Mas mesmo assim Ela apanhava Até um dia Ela meramente Entendeu Que tinha que quebrar Todo o vínculo Ela Rechaçou Formalmente O fato dela Ter sido Dedicada A satanás Enquanto criança Que isso era um vínculo Isso era um direito Que satanás tinha Eu sei Você está pensando Na segunda carta Aos coríntios Capítulo 5 E verso 17 E assim sendo Vamos lá Na segunda carta Aos coríntios Capítulo 5 E verso 17 Assim que se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez novo Só tem um pequeno problema Nenhum benefício Nenhum benefício Do sangue derramado Do cordeiro de Deus É automático Nenhum Todos em potencial Certa feita Eu ouvi o doutor Russo Jed Que eu Respeito muito O homem de Deus Realmente é balizado Sério Já fez muito bem Neste Brasil Mas Ele mesmo disse Este ouvido aqui Ouviu sair da boca dele Ele dizia Que quando Ele se formou Assim Ele colou o grau De doutor Em teologia Ele parou de estudar Ele que disse isso Parou de estudar Ele estava dizendo Respeito Principalmente A questão de Certos assuntos No âmbito espiritual Tal, tal, etc Mas Ele ainda Quando alguém perguntou A única vez Que nós dois Éramos escalados Como Preditores Numa certa Conferência Nos arredores de Goiânia Eu estava lá Falando Supostamente Sobre guerra espiritual O assunto dele Era outro Mas alguém Perguntou a ele Não a mim A questão de Maldição hereditária E ele então Apelou para este texto Não Você se converteu Acabou tudo isso Agora Eu conheci ele Ainda menino Nós éramos filhos De missionários Juntos na Bolívia Em outra geração Em outro mundo Só que ele é Quatro anos Mais velho Do que eu Nós estudamos Na mesma escola Para filho de missionário Eu com oito anos Ele com doze Agora você sabe Que nessa faixa etária Essa diferença De quatro anos É um mundo É um abismo Quer dizer Menino de doze anos Não quer nada Com menino de oito De sorte que Na verdade Tínhamos Estávamos na mesma escola Mas ele estava Em um livro Ele estava em outro Mas eu conheço ele De longa data Ele é mais velho Do que eu Quatro anos E ele parece velho Eu fui Naquele dia Lá Naquele negócio Lá Perto de Goiânia Eu fui bonzinho Eu fui Fui bonzinho Eu quase Eu quase Não fui bonzinho É É Eu quase Perguntei a ele Fiquei calado Fiquei calado Mas eu quase Perguntei a ele Doutor Chedi Quando o senhor Se converteu Recebeu um corpo novo Estava aí Mais velho Do que eu Você entende Um dia Nós vamos receber Um corpo novo Mas não Agora Não é automático E outros Quer dizer Os benefícios Da vitória de Cristo Também não são automáticos A maioria dos cristãos Vivem derrotados Não precisavam viver derrotados Mas vivem derrotados Porque não sabem Como aproveitar a vitória É impotencial Não é automático Então Essas coisas Que vêm do passado Tem que ser Quebrados Formalmente Conscientemente Quando ela fez isso Ficou livre Mas unicamente Depois de fazer isso Então Quando vamos querer Ajudar alguém Mesmo uma pessoa Convertida E principalmente Alguém que não é Então alguém Que nem convertido Não é Com toda e absoluta certeza Tem fortaleza E satanás na cabeça Tem inclusive Maldição Que o próprio Deus Coloca Vejamos O que está Nos dez mandamentos Êxodo capítulo 20 Verso 5 Não te incluvarás A elas Isto é As imagens Nem as servirás Porque eu Jeová Teu Deus Sou Deus Zeloso Isto é Ciumento E visito A iniquidade Dos pais Nos filhos Até a terceira E quarta geração Daqueles que me odeiam Agora aí você tem Uma maldição hereditária Para ninguém Mudar defeito O próprio Deus Leva até a quarta geração Ou a terceira Em compensação Verso 6 Faço misericórdia Até a milésima geração Daqueles que me amam Então o bem É 250 vezes mais Forte que o mal Você divide mil Por quatro Dá 250 Mas Que existe Maldição Que vem dos pais Existe Agora Alguém talvez Esteja pensando Em Ezequiel 18 E se mesmo assim Você nunca pensou Vamos lá Porque um dia Talvez Alguém vai te perguntar Ezequiel 18 A primeira vista Parece ser Contraditória Eu não vou ler aqui O capítulo todo Mas você pode ver Que há A questão é Se o filho Tem que levar As consequências Do pai Se tal Então Vai nas diversas As diversas Gerações Então Dizem Outra O filho não tem que seguir O mais O mau exemplo do pai Ele pode ser diferente E neste caso Ele se salva Então É Então alguém já me perguntou Como é que fica Este negócio então Parece que O capítulo 18 Aqui de Ezequiel Vai contra aquilo Que está em Êxodo 20 O que Eu respondo É o seguinte O que está aqui em Ezequiel 18 É Caso Por caso E significa Que você não é obrigado A ficar Debaixo daquela Maldição que está em Êxodo 20 Só porque O teu pai não prestou Você não é obrigado A seguir o exemplo dele É meramente Uma questão de estatística Que geralmente Filho de Bébado Acaba bebendo Filho de ladrão Acaba roubando Por que? Tem o exemplo do pai E depois tem os demônios Por detrás Quer dizer Então Normalmente É o que está Realmente em Êxodo 20 O filho Costuma Seguir o exemplo Do pai Então se o pai Não presta Normalmente O filho também Não vai prestar Mas ele não é obrigado A ser mal Que nem o pai Ele pode ser diferente E por outro lado Como aqui tem Ezequiel 18 Às vezes O pai é bom Mas o filho Resolve ser mal Acontece também Só que isso assim Tocar nisso Porque às vezes Se você não pensou ainda Alguém vai Se perguntar E eu quero que você Não fique pego Assim de surpresa Então esse negócio De destruir fortaleza É também Uma questão Bastante prática Se você quer Ajudar as pessoas Eu vou agora Ao número 5 Que é Impor a autoridade De Cristo Mas antes Acho que está bom De tomar o nosso capizinho Vamos parar agora Você quer falar alguma coisa Dudu? Sim Então segura aí E Tchau Tchau